E hoje, Agüeira? E hoje, Agüeira? É hoje, hein, Luiz? É lógico, não? Eu ia querer gritar um chupa Luiz, mas vou gritar, vamos Luiz. É nóis, é nóis. É nóis. Nós vamos ganhar? É, tranquilo. Não, tira uma dúvida. Esse ano você ganhou alguma partida, não? Eu acho que eu tava invicto, mas falaram que eu ganhei uma. É, eu também não sei, mas hoje vai quebrar a sua... Hoje, hoje acabou. Você já viu o troféu pé frio? O Didi já me mostrou. Mandou? Vamos ver se continua comigo até o final do ano. Se troca de dono, né? O... Tem um que tá com nove. Quem? Tá no meu time? Tá no seu time. Não adianta nada. Aí lascou. Aí lascou, tá vendo? De jeito. Tá bom. Mas não faz mal. Boa sorte pra nós. Vamos ganhar. Vamos ganhar, vamos ganhar. Fé, é isso.